E com relação ao Vitor Belfort, essa luta seria realmente muito interessante, se sair na regra que for, já propus para ele fazer um boxe sem luva, ele comer um frouxo, não quis, eu já me dispus a ir lá na China a lutar, lá no quintal dele, no evento dele, no ONU FC, até agora não me respondeu, então, na verdade, ele não quer que essa luta saia, se fosse para sair, já era para ter saído, a gente já tinha data, tinha lugar para fazer, e ele acabou, de uma maneira muito estranha, quebrando a mão, a diva quebrou a mão, o cara enrolava 10 bandagens na mão para treinar no tanque, vai me dizer que quebrou a mão, esse é um papo de bunda mole que está correndo, então, eu já vi que esse frouxo não vai querer lutar comigo, então, vou fazer o que, eu vou tocar minha vida, não vou ficar correndo atrás do passado.